Embaixada dos Estados Unidos da América, apoio fundos para o Voluntário Centro Cultural América, alumniprograma ISL, no AXES Serviço Amutu com Polícia Comunitário, faz aíhan nutritivo para a comunidade de Betão, aíhan e raza e curaça e nutrição, não imunidade cidadãs cidadãs. Voluntário Centro Cultural América, alumniprograma ISL, no AXES Serviço Amutu com Polícia Comunitário, organiza a sexta-feira, faz aíhan nutritivo para a comunidade de Sira e Betão. Há nutritivo distribui para cidadãs uma cainha motocicleta no resino rua e Betão, de faz aí nutrição, não imunidade ligada com a propagação Covid-19. Fundos para a actividade faz aíhan nutritivo para a Embaixada dos Estados Unidos da América, cidadãs cidadãs cidadãs, apoio nutritivo, contento, apoio, refere. Comunidade de Ihabeto agradece, apoio, refere, tamba bela ajuda a Sira durante a implementação de estado de emergência relacionada com a propagação surto Covid-19. Obrigado, contente. Cristóvão Silva, Nuno Saldanha, na reportagem. Obrigado, contente. Obrigado, contente.